Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos à apresentação da Snapshot número 18, W08A e também B. Parece que eu falhei estas duas Snapshots, mas venho aqui um bocadinho atrasado, mas vou tentar cobrir o máximo destas duas Snapshots. E bem, eu estou aqui dentro do oceano, vocês sabem efetivamente que esta update é update aquática, e antes de ter feito muitas alterações, e muitas alterações boas, uma delas vocês já estão a ver aqui, mas eu já passo mais à frente em relação a isso. Bem, das primeiras coisas que foram mencionadas nesta Snapshot foi então a geração de ravinas debaixo de água, infelizmente isto aqui antes acontecia, mas ficava sempre tapado com uma camada de gravilha, e desta vez já elas ficam descobertas, e vocês podem ver que dá aqui um detalhe incrível aqui debaixo do oceano, fica mesmo muito bonito, vocês também podem ver que vemos bolinhas aqui das ravinas, porque mesmo lá em baixo vai nascer blocos de magma juntamente com bastante obsidian, e isto aqui vai mesmo até aqui em baixo, vocês estão a ver que eu estou aqui na camada número 11, e com sorte até conseguimos achar aqui alguns diamantes, será? Será mesmo? Olha, aqui temos outra ravina que cruza. vejam só aqui as bolinhas, isto aqui deve acabar por dar aqui um pouco de lag, mas realmente fica aqui mesmo muito bonito, também por baixo desta obsidina, eu acho que nasce aqui alguma lava, se eu não estou enganado, exatamente, vocês estão a ver que nasce aqui alguma lava. Outra das edições foi em relação às grutas, e a partir de agora, grande parte das grutas debaixo do oceano vão estar inundadas, o que faz bastante sentido, vejam só que esta gruta, ela tem aqui água por todo o lado, até mesmo até aqui em baixo, até tem aqui um pouco de magma, mesmo por cima aqui de lava, muito bonito, eu acho que quando o oceano é gerado, e vai estar lava, alguros, eu acho que essa lava é substituída por algum obsidin e também por algum magma, e vocês podem ver que está aqui diamantes. Aqui temos mais outro exemplo de uma gruta debaixo de água, o que acaba por ser bastante interessante, nós irmos escavar debaixo de água, deve ser algo diferente. A partir de agora nós temos 10 diferentes tipos de oceanos, nós temos o oceano congelado, temos o oceano frio, temos o oceano normal, temos o oceano com água morna, e temos o oceano com água quente, e cada um destes oceanos tem propriedades diferentes, claro que muitas delas ainda não foram adicionadas completamente, mas os peixes, que são uma das novas edições desta snapshot, tem muito a ver com esse tipo de água. Como eu já vos mostrei, nós agora temos peixes como mobs, e não só como ítems, o que é fantástico, vejam só aqui o nosso amigo bacalhau, meu, a senhora acho que está aqui a melhor update de sempre. Temos então aqui os nossos amigos bacalhau, eu vou colocar aqui mais um, e eles costumam andar em grupos, eles gostam de andar em grupinhos, porque eu acho bem, toda a gente gosta de ter amigos, certo? Bem, depois temos aqui o salmão, que é um bocadinho maior, é mesmo um bocadinho maior, vejam só, é quase o triplo aqui do nosso bacalhau, vou colocar aqui só mais um, o que é fantástico, e por fim, temos aqui o peixe balão, e ele ficou inchado por causa de mim, vocês vão ver, se eu me afastar, ele vai ficar muito pequenino, vamos lá ver se eu consigo ficar, vocês estão a ver, ele agora está no tamanho mais pequenino, eu até vou colocar aqui no modo espectador, para que ele não me consiga ver, ah, mas ele afinal me vê assim no modo espectador, vejam só os olhos dele, está muito engraçado, assim eu vou até que me afastar aqui um bocadinho, ele vai ficar bem pequenino, e quando ele não sente perigo nenhum, vocês estão a ver, ele está ali bem pequenino, agora quando é o meu próximo um bocadinho, ele vai ficar um bocadinho maior, tem ali uma cara um pouco de derp, depois fica mega derp, isto é que é como se fosse uma digibolição, aqui do nosso pokémon, está mesmo fantástico, se eu colocar aqui, em modo criativo, ou mesmo sobrevivência, vocês estão a ver que assim que eu me aproximo dele, ele vai me dar um pouco de veneno, durante 7 segundos, vocês estão a ver que está sempre aqui a dar risete, até eu me afastar um pouco dele, o bacalhau vai nascer em 3 tipos de oceanos diferentes, ele vai nascer no oceano frio, vai nascer no oceano normal, e vai nascer também no oceano com água morna, portanto, 3 tipos de diferentes biomas, onde nós podemos encontrar este peixe, o salmon vai nascer em climas um pouco mais frios, vai nascer no oceano congelado, no oceano frio, e também nos rios, o que faz bastante sentido, eu estou aqui a olhar para o bloco, mas quem é que este bloco tem aqui as minhocas, estão a comer as minhocas, eles estão lindos, realmente eles estão muito bonitos, e por fim, nós temos aqui o nosso peixe balão, que ele vai nascer em águas mornas, e também águas quentes, ele está mesmo muito bonito, em nome da ciência, eu vou pegar aqui na minha espada, e vou matá-los, e eles vão dropar exatamente o que vocês estão à espera, eles vão dropar o seu próprio item, e vocês estão a ver que eu logo tenho aqui um item mesmo muito bonito, eu realmente gostei bastante desta alteração, depois temos aqui o bacalhau, sinceramente, eu não sei se eu os consigo pescar, com cana de pesca, mas vamos já fazer aqui um teste, porque eu realmente ainda não testei, olha, ah, mas acho que isto aqui é por ser mob, exatamente, é igual como antigamente, aqui os peixes vão nascer nos oceanos, como os morcegos nascem nas grutas, eles vão nascer, e eventualmente vão fazer de spawn, mas se nós quisermos que este peixe fique permanentemente, num aquário, ou no nosso lago, nós podemos simplesmente apanhá-lo, se eu tiver um balde de água, basta ir ao pé dele, corre o botão direito, e vocês vão ver que ele fica aqui dentro do balde, do que é algo engraçado, e se eu colocar aqui, onde é que eu posso colocar para que ele não fuja, eu posso colocá-lo depois aqui, e vou tirar daqui a água, e vocês vão ver que eles vão começar a sofrer, infelizmente, infelizmente é mesmo assim, ele eventualmente vai tomar dano, e vai falecer, e aqui tem o peixe balão, tem aqui o salmão, e tem aqui o bacalhau, bem, eu estou de estar aqui um bocadinho, e vocês podem ver que os peixes nadam em cardumes, e eu acho que o máximo de peixe no cardume possível é 6, vocês podem ver que aqui está 6 a nadar juntos, depois aqui vocês podem ver aqui mais 6, aqui vocês podem ver mais 6, e aqui estão 4, ainda não arranjaram mais dois amigos, mas eu acho que o máximo de peixe no cardume é 6, aliás, mas aqui no bacalhau, vocês podem ver um pouquinho mais, se calhar depende de peixe para peixe, e eu também já reparei, que aqui os peixes balões não gostam de andar acompanhados, eles andam aqui meio que isolados, vocês podem ver aqui, houve uma alteração nova, quando nós íamos para o oceano, nós víamos bastante mal, e se nós colocássemos um capacete com respiração, nós víamos mesmo bastante bem, e bem, já não é propriamente o caso, a respiração agora já não dá qualquer tipo de visão extra, posso dizer assim, ao jogador, nós antes também podíamos ver uma poção com a Night Vision, e nós víamos bem melhor debaixo do oceano, vocês podem ver que não é bem o caso, se eu estiver fora do oceano eu consigo ver bastante bem, mas dentro dele eu não vejo assim tão bem, então o que é que é de novo? Isto agora vai ser como na vida real, posso dizer assim, vocês vão ver que eu vou entrar no oceano, e parece que à medida que eu vou ficando mais tempo no oceano, gradualmente eu vou conseguindo ver melhor, vocês estão a reparar nisso? Será que ainda não repararam? Vamos lá tentar outra vez, eu vou sair, agora vou entrar, vocês estão a ver que eu estou a ver bastante mal, e eventualmente parece que fique com bem mais claridade, parece que a minha visão fica melhor debaixo de água, e parece que vai ser mesmo assim, esta nova mecânica, o que eu acho que fica mesmo muito bom, e vocês podem ver, apesar de não haver qualquer tipo de luz, aqui neste chão ele está bastante iluminado, é a luz do sol, isto é bom, isto não aconteceu antes, e vocês podem ver que aqui o oceano de água morna, tem aqui uma adição, que os outros oceanos não têm, só o de água cantec também tem, e vocês podem ver que temos areia novamente, no fundo dos oceanos, coisa que desapareceu há algum tempo, mas parece que voltou, o que é muito bom, e vê-se tão bem, veja só, realmente está aqui uma vida maravilhosa, vamos só buscar aqui alguns peixes, e vamos colocá-los aqui a bailar, aqui ao pé de mim, chato é que o Silva Fisch, porque o Silva Fisch, acho que ele não gosta muito de água, bem pessoal, vou ficar por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, tanto desta snapshot como eu, realmente está incrível, esta apetite vai ser a melhor de sempre, sem dúvida, mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado, desculpe o meu atraso para estar, para ter saído mais cedo, mas é isso, espero que tenham gostado, e a gente vê-se na próxima, tchau! Mas, João, que se tiveres a ver isto, eu acho que, eu acho que gel e deserto, eu acho que não faz muito sentido.